Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, é o David Jones, estamos de volta com Plantas vs. Zumbi, Garden Warfare 2 E eu estou aqui galera com o Capitão Cara de Fogo, que é o Pirata de Fogo, e a gente vai jogar para dar uma olhada como é que ele é É o seguinte galera, o Pirata, ele, né, aquela parada, o negócio dele atirar de longe, certo? E ele atira fogo, ok? Ele tem 8 balas de fogo, não é muita coisa, né, mas se acertar bastante é muito dano que dá E de perto ele faz isso aqui, a cadência é muito ruim desse bagulho de perto, de perto realmente ele não é bom, tá? O negócio é a distância, então vamos fazer a brincadeirinha aqui e ver como é que eu vou me sair Vamos lá galera, estou aqui para variar, né, por causa do lag eu entrei depois Mas tem que lembrar que o Pirata é um personagem que joga de longe, ele não é um personagem de proximidade Mas aqui o Subomination a gente tem que ir atrás dos negócios também Bom, já levei aqui, de perto ele dá 25 e bota fogo, né, não é um dano ruim, jamais Não é a maravilha também, né, mas, ó Vamos lá É, eu estou perto aqui, vai ter que ser na base do fogo mesmo Bom, já comecei no X3 aqui Recuperando minha vida que eu estou zoado Caramba, o Gerasol está bugando o Master ali Vamos lá, cadê? Estou recuperando minha vida aqui dentro do Barril, o Barril ainda tem a sutilidade Não matei ninguém não Agora eu matei, estou X4, hein Oh yeah Peguei ali no pulo, mais um Ae, não, vou morrer, vou morrer Ah, foi a Rosa que me matou? De like, hein Bom Fiquei 5 Comecei É interessante Mas isso aqui é mais de manter distância, né, o Pirata Mas é bom 20 de dano, não sei se é muito dano É que assim É porque o Cacto é melhor o Cacto de Fogo de longe Mas o Pirata tem outras coisas, né, que o Cacto não tem Jumbo Gangre Jumbo Gangre Pô, que a gente está roubando os caras, não está dando nem para ver Vamos lá, calma Caraca, os mogos estão conseguindo respirar, moleque Mata esse girassol, meu Deus Morreu Porra O mesmo girassol tinha que matar Moleque, não está dando, não estou conseguindo ver o que está acontecendo Todo mundo está, a gente está destruindo Vamos lá E está dando uns lags violentos aqui O jogo voltando travão, dando uma loucura Mais travada doida Dá uma volta aqui, peraí Oh yeah Foi long, mas foi bom Vamos pegar aqui a B Beleza E eu não ganhei XP nem nada Porque essa merda é bugada ao infinito Ó, cadê Vem, 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 pimba Oh, dei 100 de dano, hein Morre! Ah, não é possível que não vai morrer Como assim, cara? Eu dei 100 de dano Depois dei mais 40 O Mille só tem 150 de vida Como é que é isso? Mas o Subomination, caraca A gente devastou Não estou conseguindo nem jogar direito Porque o time está Muito embrasado E esse personagem é um pouco mais lento Ah, droga Acorda Vai, vai Volta a ser pirata, merda Isso É, não deu Dois milhos olhando pra minha cara ali Nossa Isso aqui eu mandei bem, não Mas é a verdade que esse pirata Não é Não é Muito excepcional Talvez o Subomination Ele seja um pouco pior Mas Eu prefiro muito mais o Cacto Ele tinha que dar mais dano, cara Tanto de longe quanto de perto Aí eu acho que fica bom Ah, não Eu usei o bagulho errado Era pra usar O R1 Usei o papagaio Ah, matei alguém O fogo, provavelmente Caraca, vagabundo Meu time me embrasou, moleque Mataram muito Olha Depois olha a comparação Do time dos zumbis Com o time dos Das plantas Caceta Acabou Caraca Que destruição, mané Ô, louco Vamos lá, galera Tô aqui de pirata de novo Tamo na fase do espaço Tamo na fase do espaço E vambora Tomar isso aqui Depois ir direto pra B Eu não ganho XP Porque esse jogo Tá Sacanagem Pra B Perna de pau Pena de pau Pena de pau aí Vamos lá Vamos lá Beleza Vou até chamar o meu negócio aqui Não, não Não era isso que eu queria Eu sempre aperto errado Beleza Calma Vai, vai, vai Eta É bom É bom A verdade Que matou Foi essa mulher aí Bom Vamos lá Estão pegando a segunda base ali No B Tá todo mundo no B Ah, morreu Caraca Muito bom Aqui tá guerra da carne O negócio, hein Morreu Caraca Não morreu, cara Morreu Muito bom Vamos lá Tomar essa merda O B é nosso, hein Muito bom É nóis Yagra Yagra Ó, eles tão pegando a A Vamos lá E a A e a C, mané Vamos ver Ó, os caras aí Ó, os safados aí Ó, os safados aí Matei mais um Assistência Ah, droga Esse revilha me pegou Ó, fim X5 Foi bom Agulha elétrica É revilha elétrica, né Morre, diabo Morreu Pô, não vejo ninguém aqui Então vamos tomar isso Ó Foi embora Beleza Bora pra C É esse pirata, hein Cara, eu vou Não, não, não Pira Eu errei de novo Eu errei de novo Volta, volta Vamos lá, calma Ainda tem um canhão aqui Fiz mais um X4 Ó, tá vindo aí a rosa Beleza Beleza Vamos lá Tá embrasado, hein O pirata de fogo é bom O pirata em geral é bom também Eu só achei A cadência dele Do dano dele de perto É muito ruim Muito lento Vamos ver Vamos lá Pegar a B, né Eu errei de novo Caramba, não morre Ah tá Ó, rolou um X6 aqui, hein Pimba X7 X8 Que delícia, hein Ah Não deu também, né Fiz X8, matei E eu bati de frente Com um monte, hein Vamos lá Renasceu Eu dou quantas Caraca, 14 kills É nóis Vambora Oh, é nóis Oh, é Vambora Vamos lá Droga, 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 droga Ah! Essa... Bicha tóxica aí. Bom, a gente tá ganhando com boa facilidade, né? A mar é uma folga larga. Vambora. Subi aqui. Ela tá tomando dano, hein? Nossa, peguei... Gostaram dessa, hein? Peguei na bundinha. Ah, acabou. Caraca, a gente embrasou nessa aqui também, hein? Zumbis poderosos. 8.600, é nóis. Tamo junto. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos a mais todo dia. Clica no gostei e adiciona um vídeo favorito se você gostou. Até a próxima. Mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!